Olá pessoal aí do grupo Walk Machine Vocês aí que estão sempre procurando peças no Walk Machine Não perca mais tempo Procurem no Guarani Auto Peças Telefone, prefixo 31, fone 996276566 Grande promoção aí, pneu levorim original para o Walk Machine Pneu novo por apenas R$50,00 a vista no dinheiro Pagamento cartão de crédito, considerar valor de R$60,00 Conferindo aí a mais de pertinho Pneu levorim Medida 3.25, 616B Pneu original para o Walk Machine Não perca tempo e ligue já Prefixo 31, fone 996276566